Toda a origem da magia vem do desconhecido, o que era antigamente muito explorado pelos cientistas e os famosos alquimistas, que no caso são os químicos e físicos de hoje em dia principalmente. A magia em si, no caso, é a manipulação do mundo físico. Seja do mais simples transformar água em gelo a transformar qualquer material em ouro. Mas como isso funciona no mundo de Deide? Olá, companheiro! Eu sou o Mestre Taverneiro e essa daqui é a estalagem que vai ensinar pra você todos os conhecimentos de RPG do modo mais rápido e com uma pitada de humor, não é mesmo? E pra iniciar, tenha em mente que primeiro eu vou te ensinar o entendimento da magia e o funcionamento dela, pra depois te passar as regras exatamente que se usa no próprio sistema de Deide, as quais foram criadas com base no entendimento, por isso que eu acho que inclusive essa é a melhor forma de ensinar vocês sobre as magias. Pulando o papo sobre a magia de sangue, das trevas e os panteões, o que podemos falar, quem sabe, muito melhor num próximo vídeo sobre dicas para mestres, a conjuração de magia se separa inicialmente em dois lados, o das magias decoráveis e o das magias um pouco mais complexas. Essas decoráveis, no caso, são chamadas de truques ou cantrips, se você ler em inglês. O que importa é, é uma magia tão simples e que você já executou tantas vezes que realmente já tá bem na sua cabeça, de modo que você pode usá-la quantas vezes quiser no dia, sem custar nenhum esforço. É que nem esse f***, né? Nós brasileiros somos um tanto quanto versados nessas artes. Mas naturalmente, uma magia, por mais simples que seja, ela vai demandar um tempo pra ser conjurada, então ela vai sim usar uma ação, uma reação, uma sambona, é... E no caso pra você saber especificamente qual dessas coisas do combate ela vai te custar, relaxa que vai estar na descrição na questão de tempo de conjuração, assim como você pode ver nessa magia aqui. E muitas vezes, se não tiver especificado lá, é porque no caso vai te custar uma ação. Ou no caso, você pode perguntar pro seu mestre, cara, é só uma questão de quanto tempo aquilo deve demorar pra você, entendeu? Quando no caso tirarem o tempo em minutos, você vai ter que lembrar lá daquela regrinha que eu já te falei de combate no vídeo há muito tempo, que é a questão de que um turno, todos os turnos, demoram seis segundos. Ou seja, se você demorar um minuto pra você castar essa magia, quer dizer que vão demorar dez turnos. Ainda tem umas que falam que demora hora, que demora dez minutos. É bom você usar isso no meio do combate ali com os caras ali, não te dá surra, não é? Você tem que usar antes da iniciativa, senão você vai morrer. Ou no caso, quem sabe, você tem aí uma super estratégia aí, né? Mas voltando, além dos truques, existem as magias mais complexas, as chamadas magias de círculos, que no caso você pode simplesmente chamar de níveis, as quais vão desde o primeiro ao nono círculo. Naturalmente, não escalando com o seu nível, até porque senão ia chegar lá um mago nível nove, e depois dali não ia aprender, ah, de novo, nu! Tiveu vinte nível pra correr aí! No nível nove de tudo não pode! Agora preste muita atenção, porque é aqui que muita gente se confunde demais e abandona o aprendizado das lindas classes mágicas. É biscoito e não bolacha. Brincadeira, brincadeira, agora é sério. Quase tudo se baseia na sequência do conhecido, preparado e conjurada. Primeiro você tem que conhecer uma magia, mas como são todas muito complexas, algumas classes só conseguem realmente memorizar bem algumas magias, que seria melhor maldita tradução do que preparar, ao longo do dia. Pense que você aprende uma matéria na escola, na faculdade ou num curso. Ela pode estar bem anotada no seu caderno, ou você pode ter ela bem na sua mente. Mas pra você realmente lembrar de todos os detalhes importantes, você tem que revisar, certo? Isso é que é a tal da preparação da magia. Muitas classes, como o paladino e o clérigo, têm que fazer uma certa meditação no início de cada dia, escolhendo quais das complexas magias eles deverão memorizar, pra poderem conjurar prontamente em batalha. E naturalmente, memorizar demora um tempo também, então no caso agora você deve entender, porque alguns companheiros de vocês falam que tiram tempo pra meditar de manhã. E por fim, vem a conjurada. Você já conhece a magia e já memorizou, caso seja uma classe que precisa memorizar. Mas a manipulação do mundo físico naturalmente exige energia pra ser feita. E naturalmente é necessário mais energia para magias ainda mais complexas. De modo que o número de magias que você pode conjurar num dia é ainda menor do que as preparadas e conhecidas. Mas fique tranquilo que essa exata energia é medida lá no quadro da sua respectiva classe. E essa medida se chama, como você pode ver, um espaço de magia. Variando, inclusive, como sendo um espaço pra magia de primeiro ou maiores círculos. Cuê, mestre, agora já acabou, né? Falou pra cacete já? Não! Não acabou! Então vamos lá. Inicialmente o mais esperado, imagino, né? No combate em si, a gente rola pra atacar? Mas já vem muita gente falando que o inimigo que tem que rolar pra se defender? Como é que é isso? Bom, na verdade tem os dois tipos de ataque. Tanto os que focam em um alvo só, atacando como se fossem projéteis, quanto os que dão dano em área, atingindo uma ou mais pessoas. O primeiro, sendo um projétil singular, ele atua meio que como uma flecha. De modo que no caso você vai ter que rolar como se fosse um ataque normal. Lá a sua rolagem, o seu bônus de proficiência, e no caso o seu atributo da sua... Hum, peraí. A sua rolagem, o seu bônus de proficiência e o seu atributo lá da sua conjuração. Sendo muitas vezes sabedoria, alguns inteligência e carisma. Põe isso daí ao contrário pra tu ver o que eu falei. Mas também não confundam, por exemplo, os mísseis mágicos com uma flecha. Eles explodem. Agora a bazooka é uma arma de arqueiro, é? É? Seu maluco! E com isso vem o segundo, que é muito mais frequente. Os ataques em área. Bom, uma vez que você ocupa uma área com uma magia ou estilo, o inimigo certamente vai querer tentar desviar, ou quem sabe, minimamente resistir a essa magia. Até porque é meio que a única coisa que ele pode fazer pra se defender, né? A não ser que a armadura dele absorva danos mágicos, que a gente sabe aí, mestre. E como no caso ele vai tentar se safar da sua magia, ele vai fazer uma salva guarda. E é por isso que ele que rola. Mas a classe de dificuldade a qual ele vai ter que passar a rolagem, quem define vai ser você. Que no caso pode ser calculado como seno 8, mais o seu bônus de proficiência, que pode ser no caso do 2 ao 6, e o seu atributo de conjuração. E mais uma coisa que você tem que se atentar também quando conjurando uma magia em área, é qual a área que ela vai ocupar. Dessas as quais existem a linha, a esfera, o cubo, o cilindro, e o cone. Cada um desses partindo de um ponto de origem específico. Seja do seu dedo, ou do seu... Mas passando agora um pouco pro final das regras das magias, vamos fazer aí um jogo rápido, respondendo aí algumas pequenas perguntas. No caso, você pode conjurar uma magia nível 1 num espaço nível 2. Afinal, no caso, a energia pra você conjurar uma magia nível 2 é maior. Logo, se você tem espaço pra uma magia nível 2, vai dar pra conjurar uma nível 1. É justamente por isso que não dá pra conjurar 2 na de nível 1. Pra de nível 1, é menor esforço. Pra de nível 2, maior esforço. Você não vai enxuxar um negócio grande ali. Coitadinho do espaço, cara. O próprio livro tenta, inclusive, fazer uma boa abordagem mais didática com a questão de pegar o espaço como se fosse um quarto. Você pega um quarto de nível 2, que é, digamos que, duas vezes maior que o de nível 1. Você não consegue enxuxar um quarto de nível 2 no de nível 1. Mas o de nível 1 cabe no de nível 2. Claramente uma boa explicação, mas pra mim faz muito mais sentido pensar na questão da energia. Quanto de energia você gasta. Só que isso geraria aí uns questionamentos sobre sistemas deles, e no caso, né? Mas isso é um papo pra outro vídeo. É, eu falo demais. Você acostuma aí. Outra coisa, magia não estaca, ela não acumula, ela não empilha. Se você jogar Blast, ou no caso, abençoar em um aliado, que meio que dá, né? Um D4 ou mais, né? Rolagem de teste de qualquer gosta. E um outro amigo, no caso, conjurar a mesma coisa nesse seu aliado, ele, no caso, não vai jogar 2 D4. Afinal, o Blast, se abençoar, é mais ou menos uma questão de inspiração. Você dá ali uma inspiração pro cara, o cara fica um pouco mais concentrado em fazer exatamente o que ele quer. Mas, no caso, você não fica inspirado duas vezes mais. Ou você fica inspirado, ou você não fica. Mas, claro, que se eu jogar duas Bolas de Fogo no cara, o cara vai tomar os dois danos. Afinal, no caso, a própria Bola de Fogo é um acúmulo de energia muito grande. Você joga muita energia num cara, ele vai sofrer um certo dano, uma deterioração por conta dessa energia. Agora, no caso, pras classes, que tem a questão de cálculo de preparo de magias, quantas magias eu posso preparar, aquele cálculo que, no caso, leva o atributo mais o nível, ou no caso do Paladino, a metade do nível do seu campeão. Primeiro, que sempre arredonda pra baixo. E segundo, que, no caso, o mínimo é 1. Do tipo, por exemplo, você tá lá no nível 1 e você tem aí um negativo do seu atributo de conjuração. Você teria, por exemplo, nível 1 mais o atributo de conjuração, que seria menos 1. Daria 0. Mas, no caso, não é 0. É 1. Porque o mínimo é 1. Afinal, a gente tem aí alguma memória, né? Mas, por exemplo, se você passasse pro nível 2, aí já seria 2 do nível, mais o seu atributo, que seria menos 1. O que daria 1. No caso aí, é 1. Não é 2. Se fumaça aí, né? Se você acabou colocando teu atributo de conjuração muito baixo, aí você, no caso, zoou um bocadinho com o seu personagem. Mas, no caso, bom, é algo que pode ser feito. Eu mesmo, inclusive, já fiz por roleplay no personagem meu, que é um mercenário. Mas, antes, ele era um mercante. Tem muita história aí. Não vou me alongar, né? Eu falo muito. Desculpe. E agora, realmente, por fim, requisitos e detalhes sobre a conjuração de magia. Você pode ver muitas vezes na descrição das magias as letras M, V e S. Surpresa, surpresa. Essas são as letras pra material, vocal e somático. Ah, mas M, V e S tá no livro inglês também. Claro que tá, infeliz. Traz essa porcaria aí, pra você ver se não é igual. Bom, material quer dizer que você vai ter que precisar usar um componente pra conjurar essa magia. Sejam ervas, sangue ou pó de prata. Mas fique tranquilo que muitos conjuradores levam consigo a habilidade de poder usar um foco de conjuração. Seja ele um foco arcano ou símbolo sagrado, o qual substitui quase todo o material que você precisaria. Ele só não irá substituir os que na descrição da magia estiver especificando quanto aquele material custa, com peças de ouro, peças de prata, aí no caso você realmente vai ter que comprar o material. Pode ver aqui, por exemplo, no caso dessa magia. No caso do V, de vocal, você vai precisar exatamente verbalizar a sua magia. Nada de brincadeirinha, hein? Mentira. Usar com isso pode ser muito legal. Mas use com moderação. Quem disse isso? Eu não disse isso. Seja ela numa língua específica ou na comum mesmo. Mas caso você esteja impedido de falar, por exemplo, você não poderá conjurar essa magia. E a mesma coisa se aplica ao somático. Somático, nada mais, nada menos, significa do que movimento, ou melhor, gestos. Ou seja, fazer uma magia através de gestos. Tipo a Katara ou o Doutor Estranho. Então se você estiver impossibilitado de se mexer, você não poderá conjurar uma magia que tem como requisito fazer um gesto. Agora eu vou te falar sobre cada escola de magia. Brincadeira, brincadeira, calma aí, não me abandona não. Peraí, cara. Eu vou deixar a escola de magia ir pra um outro vídeo. Esse já tá longo demais. Então não esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho no caso pra você não perder o meu conteúdo e receber ele assim que eu lançar. Recebi aí conteúdo sobre magia, sobre mecânica de jogo, sobre dicas para mestres, narrativa, aventuras, muitas coisas legais. Se inscreve aí, cara. E naturalmente, compartilha esse vídeo se você gostou e por aí vai. Pra no caso, aumentar o público que vem em minha taverna e ajudar um bom e nobre taverneiro, não é mesmo? E se acostume como abençoado, porque no caso eu vivo no Brasil e não tenho dinheiro para comprar um marco nisso neto. Finalmente acabou essa merda. Espero que você tenha conseguido entender e no caso, se ainda tem sobrado alguma dúvida, ou queira que eu explique melhor alguma coisa, é só colocar aí nos comentários que depois eu vou dar uma lida e eu vou ficar realmente tendo prazer de te responder. No caso, bom, no meu próximo vídeo eu vou colocar os magos, se você já quiser aí escolher uma classe, inclusive os magos são tanto quanto interessantes. Coloquei as magias agora, no caso, um pouco mais no início, porque tem muita coisa de magia para vir e aí eu queria, no caso, colocar ali uma base para você. E no caso, bom, como você pode ver, eu não postei esse vídeo sábado, eu estou postando segunda, porque, bom, foi um vídeo um tanto mais trabalhoso, realmente me tomou um bom esforço, por assim dizer, e realmente é um conteúdo muito embaralhado, por assim dizer, no livro, então, cara, eu precisava passar isso para vocês. Bom, inclusive já aviso agora que eu estou terminando aí o conteúdo básico, mais para frente eu vou estar colocando já os vídeos para mais veteranos, para a galera que quer umas dicas de narrativa, umas questões sobre aventura, umas questões um pouco mais interessantes, digamos assim. Mas naturalmente, eu ainda vou colocar uma outra regra, e assim, inclusive, como vocês pedirem. E claro, eu vou colocar a classe ainda dos magos e a classe dos ladinos, essas classes mais básicas. Mas bom, a sua aventura continua no próximo vídeo.